E aí, pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao início de mais um vídeo. E bom, se você tá aqui, provavelmente você tá querendo acompanhar nosso road trip até a Flórida. E agora a gente já tá na estrada, a gente tá indo pra Nova York. Na verdade, a gente já tá quase chegando, falta só uma hora. A gente tá agora, eu acho que na última cidade de Connecticut pra chegar em Nova York. A gente parou aqui no poço pra poder levantar um pouquinho e também pra abastecer o carro pra encher o tanque de novo. Bom, e quem dirigiu até agora foi a Mari. Ela veio dirigindo de Boston até aqui e a gente já andou três horas, amor? Três horas. Três horas e umas cento e cinquenta milhas, mais ou menos. Eu vou olhar aqui no carro agora quanto a gente já andou. Mas agora eu vou pegar o carro, mas tá muito perto, falta uma hora. Agora eu falei pra vocês, faltam sessenta milhas e uma hora pra gente chegar em Nova York. Esse endereço tá aqui, é da Times Square. Como vocês viram nos vídeos anteriores, esse carro eu comprei agora, recente. E, velho, ele é muito econômico. Ele tá fazendo quarenta e duas milhas por galão, gente. Eu gastei até agora, eu gastei um quarto de tanque pra rodar cento e sessenta e oito milhas, velho. Ele tá fazendo muito bem, cara. Eu vou gastar muito menos gasolina do que eu tava pensando. E nosso tempo de viagem já foi aí duas horas, três horas agora. Ainda falta uma hora. Gente, estamos quase chegando em Nova York. Quer dizer, a gente já tá em Nova York, a gente já tá em Manhattan. E olha a chuva que tá aqui agora. Meu. Mas eu acho que vai ser uma chuvinha que vai ficar vindo e passando, então ainda vai dar pra gente fazer muita coisa aqui. Mas a gente não esperava. Na verdade, a gente só descobriu que ia chover ontem, que a gente foi olhar. A gente não tinha pesquisado antes se ia chover. Nossa, pessoal, chegamos em Nova York totalmente debaixo de chuva. Talvez a gente não vai conseguir nem andar muito aqui. Quer dizer, a gente não vai andar muito aqui porque vai chover o dia inteiro. Mas o bom é que a gente já veio aqui muitas vezes, então se não der pra curtir aqui, a gente vai aproveitar mais os outros estados mais pra frente. Mas eu queria muito aproveitar mais aqui, mas talvez não vai dar. Mas foi isso, a viagem foi bem tranquila. A gente demorou quatro horas pra chegar aqui mais ou menos. E só foi difícil achar parking. Os parking são muito caros. Aqui foi 40 dólares pra você estacionar oito horas. Então assim, o parking foi um pouco caro. Eu tava esperando achar parking mais barato. Da última vez eu botei meu carro por 25 dólares, eu acho. Agora a gente vai aqui na Times, vai comer primeiro, porque já é umas 11 horas. E depois que a gente comer, a gente vai ver se a gente consegue ir em alguns lugares. E se não conseguir, a gente vai deixar pra vir aqui outro dia, porque vai chover o dia inteiro. Meu, não tem nenhum lugar que você possa comer dentro aqui em Nova York. E tá tipo, chovendo lá fora. Aí já tem que comprar e comer no carro. Bom pessoal, a chuva deu uma trégua. E a gente vai comer aqui nessa pracinha aqui no meio da Times Square. Tô sem pra ela não voltar, então a gente vai comer rápido. Porque não pode comer ali no restaurante. E ver se a gente consegue pelo menos andar um pouco aqui sem chuva, antes de ir embora. Bom, a chuva nos deu uma trégua. Vamos poder caminhar um pouco aqui. Vamos ver se por muito tempo. Mas a previsão é de chuva a tarde inteira. É por isso que daqui a pouco a gente já vai embora, pra não perder tempo aqui. Aí a gente vai direto pra Filadélfia. Se tiver bom, se não tiver, a gente também vai continuar a caminho até algum outro lugar. Gente, mas esse lugar é lindo, velho. Essas telas... Aqui de noite é muito melhor, sabe? Se você quiser conhecer a Times Square, vê a noite que é muito mais bonito. Mas mesmo assim de dia, hoje o clima tá meio escuro, então... Tá legal também. Essa cena aqui, essa imagem aqui, tipo... Cara, parece que a gente tá vendo um filme quando a gente tá olhando, isso é muito legal. Essas aqui são as escadas que o pessoal geralmente tira a foto, mas tipo, tá vazia porque tá chovendo. Quer dizer, hoje tá tudo vazio aqui porque tá chovendo, então o pessoal não vem pra cá. Viu aqui porque tá chovendo, então o pessoal não vem pra cá. Bom que você que pretende morar em Boston, você tá muito perto aqui de Nova York. Coisas de três horas e meia, quatro horas, você tá aqui, então muita gente vem aqui todo fim de semana, sei lá, uma vez no mês. Mas é um lugar legal, tem muita coisa pra fazer em Nova York. Se você vir num dia de calor, num dia que tá sol, que você consegue andar, dá pra você fazer muita coisa. Meu, e olha essa loja que abriu aqui, tipo, na frente da Times Square, Pelé Soccer. Uma loja, tipo, deve ser loja de coisa de futebol. Mas agora a gente vai dar uma paradinha na loja do MM. Gente, essa loja, tipo assim, é demais. A gente vai entrar lá dentro. A gente entrou aqui agora na loja do MM. Tem uma vista um pouco assim, lá da Times Square, da hora. Mano, mas essa loja, meu Deus, ela tem tudo aqui de MM. Roupa, coisas que você não encontra normalmente. Essa loja que é cheia de acessórios, de todo tipo de coisas, só de MM. Acho que tem até tênis de MM aqui. Tem uns MM diferentes, que vem uns litros de champanhe, sei lá. Bom, os nossos planos era, tipo, passar o dia aqui em Nova York, sair daqui umas 8 horas da noite e dirigir duas horas até a Filadélfia. A gente tá indo embora daqui agora e na Filadélfia também tá chovendo. Então, como tá cedo, eu acho que a gente vai preferir seguir viagem até Washington DC, porque, pelo menos amanhã, a gente aproveita o dia inteiro em Washington DC. E o estacionamento acabou saindo bem caro pra gente, porque vai custar 35 dólares e a gente já tá indo embora. Então, tipo assim, se a gente ficasse aqui duas horas ou oito horas, a gente ia pagar o mesmo tanto de estacionamento. Então, meio que saiu bem caro esse estacionamento. Porque de gasolina até aqui a gente gastou 10 dólares, entendeu? Então, foi muito pouco. Tchau. 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 Bom, pessoal, atualizar vocês aqui na viagem. A gente não ficou em Nova York mesmo, porque tava chovendo muito lá. E o nosso roteiro era pra gente passar em Philly, Filadélfia. Só que lá também tava chovendo muito. Então, a gente decidiu continuar o caminho pra frente, pra aproveitar mais os outros estados, porque a gente tem 4 dias, 5 dias pra fazer essa viagem. A gente não vai demorar mais que isso. E se a gente ficasse num lugar que a gente não poderia aproveitar muito, ia acabar atrapalhando a gente. A gente pegou a estrada e agora a gente já tá em Maryland. A gente tá uma hora de Washington DC, que aí lá a gente vai parar, vai dormir, e vai passear lá hoje à noite e amanhã conhecer um pouco a cidade. E a gente parou pra passear agora pela primeira vez, depois da hora que a gente saiu de Boston. A gente já dirigiu quase 400 milhas. Esse carro aqui tá sendo muito econômico. É a minha primeira viagem com ele. Vai dar aí 25 dólares pra encher o tanque, mas porque a gasolina aqui tá muito cara. 2,39 lá em Boston, eu botei de 1,80. Mas o bom é que o carro tá fazendo muito bem. Quem sabe até viajar mais com ele. Nossa, e quando eu saí de Nova York, eu tava passando muito mal. Eu tava espirrando muito, o nariz escorrendo. E eu acabei tomando um remédio de alergia, eu fiquei com muito sono. E a Mari dirigiu de lá até aqui, quase 3 horas, 3 ou 4 horas, amor? Umas 3 horas ela dirigiu até aqui. Fora que ela já tinha dirigido até Nova York quase todo o caminho. Porque eu cheguei tarde ontem em casa. E também de manhã eu tava com muito sono. Então, minha copilota aqui ajudou muito no caminho. Isso é bom de viajar tipo de duas pessoas, pelo menos. Que você cansa menos e tem ajuda pra dirigir. E vamos voltar pra estrada. E vamos lá. Gente, eu tava meio triste ter saído de Nova York. Mas, meu, olha o céu como tá aqui. Tá muito claro o céu com tudo a pé. E umas nuvens, mas totalmente diferente do que tava em Nova York. Então, tipo, já até passou a tristeza de não ter aproveitado Nova York. Porque a gente vai poder aproveitar esse lugar que a gente tá chegando já. E aí, pessoal? Chegamos aqui no nosso último destino do dia. Na verdade, a gente andou mais do que a gente queria. A gente ia dormir na Filadélfia e acabou vindo até a Virgínia. A gente tá na Virgínia agora. Só que é uma parte, assim, bem perto de Washington DC. A gente tá, tipo, assim, 15 minutos, amor de Washington? Sim. A gente tá, tipo, 15 minutos de Washington DC. A Mari vai lá agora fazer o check-in pra gente. A gente vai botar as malas pra dentro. Cooler também com as coisas de comer, porque a gente não vai comer muito fora. Foi até de boa. O caminho pra cá, as pistas são muito boas. E, tipo, assim, cara, não tinha trânsito nenhum. Foi maravilhoso até aqui. A gente andou 470 milhas hoje. A gente andou, acho que, 250 milhas até Nova York. E umas 220 milhas de Nova York até aqui. A gente vai ficar nesse hotel aqui, esse Quality Inn. Ele fica na cidade chamada Tyson, na Virgínia. Que é muito perto de ser, igual eu falei pra vocês. Gente, esse aqui é o nosso quarto. Ele é de frente pra parede. Essa vista é maravilhosa. Deixa eu mostrar aqui o quarto pra vocês. É simplesinha, mas é arrumadinha. Só tem um problema aqui. Tá tudo bem, tipo, limpinho e arrumado. Mas o problema aqui é que tá um fedor de cigarro, velho. Muito forte. Porque, assim, mais ou menos forte. Tá tão forte assim também não. Mas eu não gosto de fedor de cigarro, então tá me incomodando um pouco. Só como só na noite, a gente não quer fedor de cabeça no 94. Então eu trouxe esse negocinho aqui do carro e vou tentar botar na frente da condicionada E aqui que a gente vai ficar até amanhã cedo, quando a gente for andar por DC. Gente, a gente trouxe esse culo aqui, né, com as nossas comidas. Aí, esse frigobazinho, ele tem ali onde colocar pra congelar. Então eu vou colocar essas águas aqui pra congelar, igual eu fiz antes de sair de casa. Porque aí, eu não preciso comprar gelo amanhã. Então eu já economizo com o gelo. Fora que a gente já tá economizando com as comidas. Porque tem queijo aqui, a gente trouxe a sacola de pão, aí tem presunto. E a gente, sim, faz nossos sanduíches. E evita gastar muito na rua. A gente trouxe até uma geleia pra comer com esse queijinho aqui. Que é muito gostoso. E o bom de congelar as garrafinhas é que não fica aquela água cera dentro do cooler. Então ele tá limpinho, pronto pra botar mais coisa amanhã. Mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E se você quiser continuar vendo o resto da viagem, não se esqueça de assistir o próximo vídeo. E deixa aí nos comentários se vocês estão gostando da viagem, estão gostando dos vídeos. E se você quiser acompanhar tudo em tempo real, não se esqueça de seguir o meu Instagram, que vai tá aqui embaixo. Vai tá também na descrição pra você ver tudo em tempo real. Porque quando esse vídeo estiver saindo, provavelmente eu já vou estar acabando a viagem. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e falou!